Música O carnaval já chegou, imagine só você andar com as mais belas joias do mercado, o bloquinho da Erika Joias já está a todo vapor, por isso aqui do nosso lado já está a nossa amiga Erika, que vai trazer os detalhes para a gente, Erika conta um pouco para a gente, o que a população de Bacabau e da região vai encontrar no bloquinho da Erika? Pronto, o nosso bloquinho vai acontecer nesses 3 dias hoje, amanhã sexta-feira e sábado, os nossos clientes do varejo, a gente preparou um descontão de 25% de desconto à vista e no cartão vai ter 15% de desconto e a gente consegue dividir em até 6 vezes e a gente aceita o credit shop também E a outra surpresa que a gente preparou foi para você que está buscando uma renda extra, a gente está com o cadastro reduzido, que a partir de mil reais em peças você já ganha o nosso desconto de atacado que é 50% à vista ou 45% de desconto nos cartões E a gente também consegue dividir sem juros, né? Lembrando que todas são semijóias com um ano de garantia e os nossos revendedores também aqui recebem um suporte diferenciado aí para ter sucesso no seu negócio Erika, o que eles vão encontrar aqui? De que até o que eles vão encontrar aqui? Pronto, vão receber, vão encontrar aqui peças infantis, masculinas, uma variedade de peças aí femininas para você arrasar no carnaval E o bom é que são peças que você vai usar no carnaval e vai usar depois, né? Porque são peças aí com qualidade, são semijóias como eu falei com um ano de garantia E aqui você encontra também óculos de sol, todos com proteção V400 que também estão na promoção Erika, então aquele look para ficar mais bonito ainda para o carnaval merece um acessório de qualidade da Erika É isso aí, você aí que vai para o carnaval, quer arrasar, aqui é o lugar perfeito para você, então corre que a gente fica aqui na rua 28 de julho, bem fácil Aqui do lado da Ardila Geri, então corre que tem muita coisa linda Olha aqui, mostra só um pouquinho aqui do que que vão encontrar aqui na Erika Joias Onde você vai montar aquele look do carnaval e aquele acessório que você realmente merece Você vai encontrar aqui no bloquinho da Erika Joias, onde você vai comprar aquilo que você precisa E claro, pagando bem pouquinho, então corre para cá, venha para o bloquinho da Erika Joias Que aqui você vai sair ainda mais bela Elas gostam mais, não precisa ter vergonha, pode tirar o seu chapéu, cadê cabelo?